Música Até 31 de dezembro de 2018, o Rio de Janeiro está sob intervenção federal na área de segurança pública. A intervenção é uma medida administrativa para a reorganização da estrutura da segurança pública estadual, o que inclui a atuação da Secretaria de Segurança, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário do Estado. A Secretaria de Administração é a responsável por fazer a gestão dos R$ 1,2 bilhão destinados pelo governo federal ao Gabinete de Intervenção Federal, para colocar em prática as metas do plano emergencial da intervenção. O general Laelio de Andrade está à frente da Secretaria de Administração e explica como é feita a gestão dos recursos. O processo administrativo tem aí um trâmite burocrático que eu obrigatoriamente tenho que seguir. Nós temos que conjugar agilidade com legalidade. Nós estamos trabalhando para que o edital tenha, sem o edital consistente, a gente possa colocar no mercado. Hoje nós estamos em fase final em grande parte dessas aquisições. A presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Angela Costa, é favorável às ações da intervenção e avalia que o trabalho das Forças Armadas já pode ser notado. Para ela, os resultados não são imediatos, mas de médio a longo prazo. Eu acho que a intervenção está trabalhando com a inteligência. Eu acho que está havendo muita seriedade na aplicação dos recursos federais que vieram para o Rio. Isso nos dá uma segurança de que o dinheiro será bem empregado e nas partes necessárias que precisa. Para o professor Carlos Frederico, a presença das Forças Armadas no processo de intervenção aumenta a confiança no trabalho que está sendo realizado. A vantagem da participação das Forças Armadas em segurança pública é o fato de que as Forças Armadas são permanentes. Elas não são eleitas de 4 em 4 anos. E acho que a maior contribuição que as Forças Armadas dão é lembrar que a política de segurança pública deve ser contínua. E deve ser uma política de todos. De toda a sociedade, de todas as suas esferas de representação. E não uma que se altere de 4 em 4 anos ao prazer do governante da vez. Os generais Braga Neto e Laélio destacam que o legado da intervenção depende também da população e dos próximos governantes. Uma vez definido o ganhador do pleito, eu vou ao governador e vou apresentar para ele mais formalmente o plano de transição. E uma vez que ele esteja comprometido com a continuidade do planejamento, eu não vejo motivos para preocupação. A firme convicção que nós vamos empenhar integralmente os recursos em favor dos órgãos de segurança pública e com o reflexo para a melhoria da situação de segurança do Estado do Rio de Janeiro.